Este encontro é a materialização de muitos anseios que, por serem vastos e urgentes, necessitavam de um ambiente adequado para serem verbalizados. Acredito que o NET Mundial se transformou neste exato ambiente, plural, livre e participativo, tal como a internet em que acreditamos. E assim ocorreu porque o problema que nos une é maior do que a soma das inquietações de cada parte. Ou discutíamos o futuro da internet numa mesma mesa ou não haveria futuro a qualquer discussão. Desde o primeiro momento, uma miríade de setores se envolveu na concepção e na realização deste evento. A prova deste envolvimento está explicitada na enorme quantidade e diversidade de contribuições recebidas. Também está explicitada hoje na presença maciça de autoridades e participantes. É preciso agradecer e parabenizar cada um, pessoa, entidade ou país, que se envolveu neste grande movimento. Somos todos protagonistas de um momento histórico. E hoje, o que temos diante de nós é o desafio de aproveitar os ventos favoráveis para articular nossas diferentes opiniões em favor de um único caminho a seguir. E que este caminho tenha um firme senso de direção. Que seja sonoro na afirmação de uma internet livre, neutra e desconcentrada, mas não fragmentada. Que ele dê vigor ao que há de melhor na rede mundial. Sua capacidade de conectar, de mobilizar, de inovar, de criar riquezas, sejam elas econômicas ou culturais, e de estreitar laços de toda a natureza. Que, enfim, a internet sendo governada por mais pessoas, chegue a mais pessoas em todo o mundo. Torço para que, ao sairmos de São Paulo, celebremos um novo e promissor começo. Aí reside nossa responsabilidade.